Galera de São Caetano do Sul, sabe onde é que eu vou estar? 16 desse mês. Exatamente, aí hein? Teatro Paulo Machado. Vou estar no Teatro Paulo Machado às 20h do dia 16 de outubro. Pra comprar, é só entrar no meu site www.windowson.com.br ou você pode clicar aqui em pontos de venda, né? Pra poder ver os pontos de venda físico, ó. Tá vendo aqui, ó? Você pode comprar nesses. Então você decide aí como é que é, se é mais legal pra você comprar na internet ou comprar no ponto físico. E aí você vai me ver no dia 16.